Bom dia amigos do portal Santa Cecília e Barra Funda, Cafu Cafu E hoje estou aqui para trazer mais uma informação de atividade pública aos nossos moradores e visitantes Então você que está vindo aqui da Santa Cecília pela primeira vez a procura da AMAER Assistência Médica Ambulatorial Especialidades Eu vou mostrar para vocês como chegar até aqui, ok? Muita gente que vem aqui pela primeira vez do nosso bairro Ele sempre desce na estação Santa Cecília do Metrô Ele está errado, não é lá que desce Eu vou mostrar agora como fazer para chegar aqui e qual a estação do metrô que vocês descem Além disso, eu vou mostrar também como chegar no pronto socorro da Barra Funda Que é bem aqui do lado Vamos que vamos Pois bem pessoal, a estação do metrô que você vai descer é a estação Marachal de Aldório da linha verdeira do metrô Saindo da estação você vai virar a sua esquerda onde indica saída para a rua Avenida General Olímpico da Silveira e Teatro São Pedro E a Avenida General Olímpico da Silveira e Teatro São Pedro e Avenida General Olímpico da Silveira, você vai seguir em frente Após você sair da estação e virar a esquerda, você vai pegar essa rua aqui ou qualquer que use Vira a esquerda, você vai seguir em frente A Avenida General Olímpico da Silveira e Teatro Samurai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto